Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar Que o seu maior bicho é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e vai voltar pra mim E não adianta superar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo e vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior bicho é me amar Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Eu sei ninguém é de ninguém Mas como explicar pro meu peito Que cê não é de ninguém E não adianta superar Toda noite eu tento me achar E te esquecer Mas é impossível Em tudo eu vejo você Todo mundo fala supera Como se fosse assim tão fácil Como é que eu vou seguir faltando um pedaço Se a metade que sobrou aqui Todo mundo fala supera Como se fosse assim tão fácil Como é que eu vou seguir faltando um pedaço Se a metade que sobrou aqui Tá só o bagaço Eu sei ninguém é de ninguém Mas como explicar pro meu peito Que cê não é minha Você é do mundo Antes do que era gente Agora virou Um ex-casal sem rumo Toda noite eu tento me achar E te esquecer Mas é impossível Em tudo eu vejo você Todo mundo fala supera Como se fosse assim tão fácil Como é que eu vou seguir faltando um pedaço Se a metade que sobrou aqui Todo mundo fala supera Como se fosse assim tão fácil Como é que eu vou seguir faltando um pedaço Se a metade que sobrou aqui Todo mundo fala supera Como se fosse assim tão fácil Como se fosse assim tão fácil Como é que eu vou seguir faltando um pedaço Se a metade que sobrou aqui Tá só o bagaço Tá só o bagaço Como é que eu vou seguir faltando um pedaço Se a metade que sobrou aqui Tá só o bagaço Eu vou seguir faltando um pedaço Eu vou seguir faltando um pedaço Eu vou seguir faltando um pedaço Eu vou seguir faltando um pedaço